Estamos de volta, a notícia agora é que o Espírito Santo tenta se reerguer após as fortes chuvas que atingiram o Estado. A gente fala agora com o Fabiano Rossi, que tem mais informações direto de Vitória. Oi, Fabiano, bom dia pra você. Ei, Jonathan, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Alerta Brasil. Nove pessoas já morreram desde que começou a chover forte aqui no Estado. No último fim de semana, duas crianças foram soterradas. Mais de 10 mil pessoas estão fora de casa por conta das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. Vinte municípios de norte a sul do Estado estão em alerta máximo para lagamentos e deslizamentos. No fim de semana, o município de Cachoeiro Itapemirim, o rio que corta a cidade, subiu mais de seis metros e transbordou, inundando casas e lojas no centro da cidade. As máquinas e caçambas não param. As pessoas trabalham a todo vapor para começar a limpar o rastro de destruição deixado pela chuva que caiu no final de semana. Essa aqui é a rua Lafayette Bernardes. O cenário é de completa destruição. É também uma das primeiras ruas que transborda quando o rio Itapemirim começa a encher. Para vocês terem ideia da altura em que o nível da água chegou aqui, olha só essa residência, gente. A água bateu acima do forro de gesso. O bairro Baiminas e Coronel Borges foram totalmente invadidos pela água. Agora é trabalhar. Trabalhar, os amigos ajudarem a gente aí e vamos trabalhar para ver o que a gente consegue. O ministro do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto, esteve no Espírito Santo e sobrevoou as regiões mais atingidas. Ele prometeu ajuda federal para a reconstrução das cidades. O governo do estado estima que serão necessários mais de 300 milhões de reais para reerguer casas, pontes e reconstruir as estradas. Depois de sobrevoar as áreas atingidas pelas chuvas no estado, o ministro do desenvolvimento regional se reuniu com o governador e com a equipe de governo. Na próxima quinta-feira, o ministro retorna ao estado com o parecer do Ministério da Economia, que vai definir quanto vai ser investido nas obras de recuperação das cidades afetadas pelas chuvas. O primeiro passo é a questão do reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Fazendo um pleito, o objetivo, nessa semana, pelos planos de trabalho que estamos fazendo, que são obras de infraestrutura de recuperação em quatro grandes áreas. A área de habitação, que vai ser uma necessidade pela quantidade de casas que estão condenadas ou que foram destruídas. A área de rodovias estaduais, de recuperação das rodovias. Pontes, nós já temos só os quatro municípios, 124 pontes destruídas. E isso vai mais do que triplicar nesses outros 22 municípios. E a área de infraestrutura urbana, para a destruição das ruas, dos calçamentos, em torno de 300 milhões de reais, que é o valor que nós vamos ter para isso um pouco mais, talvez, com mais municípios que entraram. Mas nós já temos um valor estimado, mas o plano de trabalho, esse detalhamento, ficará pronto agora, nesses primeiros dias da semana, para que quinta-feira a gente apresente no detalhe para a equipe do ministro. Por hoje é isso. Jonathan, eu volto com você em São Paulo. Um excelente dia para todo mundo e até amanhã. Muito obrigado, Fabiano. A gente espera amanhã aqui no Alerta Brasil.